Vou quebrar esse galho pra você e vou chamar, é o nosso próximo convidado, não é isso? E se é o próximo convidado, então pode chamar imitando o Galvão? Mas é claro. Ah, então tá bom, deixa eu ver como é que é. Bem, amigos da Rede Globo, vai se criando um clima terrível, mas quem é que sobe é o Ibope do Que História é Essa Porchá, porque está aí ele, Galvão Bueno! Galvão, é esquisito ver a pessoa te imitando assim na sua frente? Ah, caramba, não é... Um pouco. Mas é que ele me faz melhor do que eu mesmo. Já chegou nesse ponto... Bom, nós fizemos o quê? Copa América? Copa América, junto. Olimpíada. Olimpíada. E aquele jantar que renderia um... Que história é essa porchá, especial? Isso aí eu sinto. Não vamos citar isso. Isso é que me interessa. A história do jantar é... Cara, ele me deu a honra de me convidar pro primeiro programa dele. Eu sei, a de night, eu lembro. E antes a gente fez uma reunião de um jantar que meia-noite estava terminando, né? Meia-noite era conta, né? A gente começou às nove, meia-noite, Galvão pediu a conta, falou... Mas vamos provar a grapa, bueno. Só vamos provar a grapa. E aí começamos a provar a graça, a saideira, meia-noite, e a conta realmente foi pedida às quatro da manhã. Meu Deus! Nesse pequeno intervalinho de quatro horas, a gente só passou do ponto, porque até meia-noite a gente já tinha ido. E eu lembro de coisas, Galvão, de falas nossas impressionantes. É, mas melhor não falar, cara. Tipo o quê? Fala uma zinha pra gente. Mas a edição pode tirar. Isso. Você falava assim, Adnê, já mandei você se fuder hoje, Adnê. Aí eu falei, isso é mentira dele, cara. Galvão, não. E você vai se fuder, Adnê. Isso é mentira dele, cara. Não, é verdade. A única coisa que eu lembro é que nós cancelamos a coletiva de imprensa que ia ter no dia seguinte de manhã. Eu não acordei. Qual desculpa? Qual desculpa? Ah, uma... Sentiu a garganta. Um pequeno... Galvão, diga lá. Sentiu. E eu imitei a assinatura do Galvão, porque ele pagou uma parte, eu paguei a primeira, você pagou a segunda, e eu assinei. Eu não lembro de você pagar nada, mas tudo bem. Até sacaneou o meu salário, ele não lembra. Ele não lembra. Não lembro. É difícil pedir pro Galvão contar uma história. O homem que tem um milhão de histórias. E ele foi tirando a cartola. Bom, eu tenho essa, eu tenho essa, eu tenho aquela. E quando eu vi, eu falei, mas a gente teria que fazer um programa de cinco horas só com o Galvão falando o que seria uma maravilha. Mas eu fiquei surpreso com as possibilidades das histórias do Galvão, porque eu descobri que o Galvão é um brincalhão. Ele faz pegadinha com o pessoal. O Galvão, ele é quase um adolescentão. Só descobriu agora, cara? É, só descobri agora. Tá vendo? Tá vendo, Galvão? Tá vendo? Você fazia pegadinha com o Senna. Não, não é que eu fazia pegadinha com o Senna. É o seguinte, o Senna era um cara muito sério. Ele era um moleque, cara. Numa época, nós juntamos três malucos. Ele, o Berger e eu. O Berger era o outro piloto. O Berger era um dos grandes amigos dele, muito amigo. Muito amigo meu. A gente chamava de Berger e Geraldo. Ô, Geraldo. 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 Porque ele não conseguia falar Galvão, ele falava Galival. A gente tem algumas historinhas, algumas sacanagens que um fez com o outro. Eu quero conversar com a da Argentina. Porra, essa não. Essa sim. Essa vai dar problema. É assim que eu gosto. Essa que a gente quer, né? Essa vai dar problema. Nós estávamos voltando da Austrália. E era assim, a brincadeira era sempre um com o outro. Escondia a coisa do outro, fazia... O Berger, a culpa não é minha. Mas eu jamais imaginaria isso. Você vai ver. Nunca é você. Não era eu. Nós estávamos voltando, depois do final da temporada. Vou para a Argentina, descei em Buenos Aires. E aí o Berger e eu pegamos o passaporte do Becão. Becão. É. E eu era o papagaio. Não sei por quê. Deve ser por quê. Porque alça-voos... Ele botou a briminha de papagaio, não sei por quê. Imaginem o seguinte. Vou olhar para a câmera ali. Uma playboy. Boa. Lembro dela bem. Imagine nessa playboy um nu frontal. Por enquanto, estou acompanhando legal. Imagina uma parte do nu frontal. Mas eu não sei se a República Tchã é a Coperuga. Essa é a grande... Na playboy era a República Tchã. Isso é um maluco, cara. Isso é um maluco total. A parte principal do nu frontal. Pá. Sei. Aí nós cortamos do tamanho certinho da foto do passaporte dele. Não, não, não. Meu Deus. E colamos em cima da foto dele. E ele não viu. E botamos o passaporte de volta e ele não sabia. Para passar na alfândega. Esse é o Berger? Não, isso é o Senna. Ah, é o do Senna. É, eu e o Berger fizemos isso com o do Senna. E aí o Ayrton Becão chegou lá, desceu na Argentina. Na imigração, estamos lá na fila e... Passaporte. Eu não acredito. Pá. Você é o argentino. Pá. Olha a foto. Está cabeludo, rapaz. Ayrton Chana? O que é isso? Mas isso rendeu uma vingança sem tamanho, porque ele me jurou. Claro. Ele me jurou. Ele me jurou. Ele me jurou. E me rendeu uma vingança danada, porque nós estávamos em Miami, se não me engano, nos Estados Unidos. Aí eu dei uma bobeira assim, ele veio e... Meteu um cadeado aqui no... Passa o cinto da calça. No gancho da calça aqui. É. É cósse. É cós. É uma palavra mais antiga, mas acho que desiste. Um cadeado? Pá. E trancou. Ah. Eu olhei para ele, que porra é essa, cara? Tu vai ver. Aí passou mal um pouquinho, ele pá, botou o segundo. E a gente, antes de embarcar, passou... Pá, ele botou o terceiro e ele pegava com as chaves. Mas tudo bem, mas só deixou penduradinho o cadeado. É, eu tinha três cadeados aqui assim, né? Sei. Pendurados aqui assim, é uma coisa bastante normal. Naquela época, comecinho dos anos 90, imagina para passar naquela máquina o que apitava. Antes de passar no raio-x. Nos Estados Unidos. E eu passava a pitava e ele dizia para o americano, não deixa ele embarcar que ele é maluco. Levanta a camisa, levanta aí a jaqueta dele, levanta a camisa. Três cadeados pendurados. Eu fui parar numa sala, eu quase não embarquei. Te levaram para a salinha? Levaram. Eles queriam arrebentar os cadeados. Como é que arrebenta um cadeado? Aí um americano chamava o outro que queria pegar uma serra para serrar o cadeado e o outro puxava. Falei, vai... Vai te deixar sem calça. E o Senna do lado de fora com as chavinhas assim. Exato. E ele dando risada com a chave. Mais ou menos o que você falou. Ele com a chavinha. Isso foi Galvão com Senna, Senna com Galvão, mas o Berger tomou também. O Berger tomou legal. Nossa senhora, o que fizeram com esse homem? Aí nós estávamos chegando para um grande prêmio no Japão, quando o Senna foi tri-gampião. Nós estávamos no trem, trem bala, trem bala, aquele negócio bacana. Você na entrada, você bota as malas ali, todo mundo deixa as malas ali. E ia ter um evento, porque ele precisava de paletó, gravata. Eu acho que o Berger nunca tinha calçado um sapato na vida. E aí, Senna, o Berger dormiu. Aí eu fui lá, a mala dele estava aberta, abri a mala dele. O sapato estava em cima, bonitão o sapato assim. Que ele ia usar no evento. É, o cara é elegante. Eu voltei e falei para ele, Becão, tem um gel de barba aí, alguma coisa, para a gente fazer alguma coisa? Ele pegou, jogou para mim, eu fui lá, entupi, daqui para frente, de gel de barba. Só que quando eu estou voltando, ele deu uma despertada assim, eu joguei, ele viu jogando alguma coisa para o Aeto. Ele olhou para mim, olhou e falou, Galival. Galival. Eu falei, vem coisa, cara, vem coisa aí. Quando chegou, de noite que já fomos lá, ele chegou, ele lançou moda. Porque imagina, ele foi o primeiro cara a chegar de terno com um tênis branco, assim, bacana. E não utilizou o sapato. Porque ele quando meteu o pé... Ah, ele caiu na pegadinha. Mas como é que ele caiu, ele tinha que botar o sapato? Quando ele meteu o pé, foi... E aí, ele teve que ir de tênis, a mulher dele, na época portuguesa, quando ele chegou, ela falou para mim assim, está esprudido. Está esprudido. Está esprudido. A massa de português é mais pesada. Está esprudido. Está esprudido. Está esprudido. E aí, quando chegou no domingo, um calor danado, o Joseph Leber, que cuidava da comida, lá vem ele com um copinho de suco de laranja. Isso era no dia da corrida final. Não, faltava duas horas para começar a corrida, uma hora e meia para começar a corrida. Eu já estava indo para a cabine. Sim. Galvão, quer um suco de laranja? Eu não sei porquê, Fernando. Eu falei, não. O normal seria eu pegar. Estava bonito, geladinho, cara, um calor danado. É, e ser simpático, né? Claro. Aí, nós éramos muito amigos também. Falei, não, obrigado, Joseph, não quero não. Aí ele começou a insistir. Não, pega aí. Toma aí. Pega aí. Não quero. Aí ele voltou, voltou com um copo d'água. Já que você não quer o suco de laranja, você não quer um copo d'água? Falei, aí tem coisa. Eu não quero de jeito nenhum, cara. Ih, que esquisito. Eu não quero de jeito nenhum. Quando foi de noite, aí tu foi campeão do mundo, foi tricampeão do mundo, foi de noite na festa, não sei o que. O Ron Dennis, o dono da McLaren, olha para mim e diz assim, você não está com sono, não? Sono? Eu falei, como sono? O Berger pegou quatro comprimidos de dormir, daquele que você tomou, que é duro. Dormonide da vida. E pá, 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 amassou os quatro dentro de um copo de suco de laranja para eu tomar. Você imagina o seguinte, a Globo me manda para o Japão. Matar a pessoa. Pode matar. Morre. Morre, Galvão Bueno. Eu podia até ter morrido. Mas eu acho que não ia morrer. Mas ela está dormindo até hoje de manhã. Mas a Globo me mandou para o Japão para narrar o tricampeanato do Ayrton Senna e eu ia dizer assim, vai, 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 vai. Não, ia parecer que estava bêbado, inclusive, de drogar. Imagina que o Berger, até explicar para o pessoal da Globo, não, é que o Berger, ele é doido, ele amassarocou Dormonide em mim. Mas era muito divertido, era muito divertido. Estou vendo. É, super divertido.